Atualização, enquete All, a Fazenda 13, quem você quer que fique no reality? Primeira roça especial, os roceiros, Aline Mineiro, Bill Araújo, Marina Ferrari, MC Gui, ver resultado parcial. Atualização, 22 horas, segunda-feira, 13 de dezembro. Resultado parcial, total de 26.350 votos. Primeiro, Bill Araújo, 40,44%. Segunda, Marina Ferrari, 28,49%. Terceira, Aline Mineiro, 25,59%. Quarto, MC Gui, 9,47%. Terceira, Aline Mineiro, 15,59%. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma